Quero começar por agradecer ao Jaime Quezado a oportunidade deste testemunho sobre o Diogo Vasconcelos. Fui durante muitos anos amigo do Diogo. Conhecemos quando ele era estudante universitário e eu já era então governante na República. E consolidamos ao longo de anos a nossa relação de intimidade e de amizade. Sempre tive pelo Diogo uma admiração profunda. Primeiro pela sua simpatia desarmante. Era de facto uma pessoa muito simpática. Com um sorriso impressionante. Com toda a naturalidade e com toda a autenticidade. Depois porque era um homem de convicções. Convicções profundas, sólidas e convincentes. Em terceiro lugar porque, sendo uma pessoa de convicções fortes, tinha todavia um enorme respeito pelas convicções dos outros. Um respeito que impressionava. Mas mais ainda do que todas estas enormes qualidades, o que verdadeiramente ainda mais me impressionava no Diogo era a sua capacidade de estar sempre na vanguarda. Sempre na dianteira. Sempre à frente de tudo e de todos. Em quê? No conhecimento, na tecnologia, na capacidade empreendedora, na vontade de inovação. Ele era um fazedor. Ele era de facto alguém que se preocupava com a modernidade, no pensamento e na ação. O Diogo era uma pessoa muito especial. O Diogo era um exemplo notável. Pessoas assim como o Diogo nunca morrem. Estão sempre vivas na nossa memória. Está neste caso viva a sua história, o seu exemplo de vida, o seu exemplo e referência de um grande profissional. Para o Diogo, onde quer que ele esteja, um grande abraço cheio de saudades. O Diogo era um grande abraço que ele esteja,